Olá pessoal, aqui é Rosana Pinheiro Machado, eu sou antropóloga, professora da University of Bath no Reino Unido e a aula de hoje é sobre introdução e outras técnicas de estruturação e apresentação do trabalho do texto acadêmico. Eu vou falar a primeira parte sobre alguns elementos fundamentais e estruturantes de uma introdução e por que eles são muito importantes para vocês e para nós, como somos leitores dos trabalhos de vocês, quando nós professores estamos numa banca avaliando um artigo, um TCC, uma tese, por que esses elementos são tão fundamentais? Na segunda parte eu quero dar uma visão geral sobre o texto acadêmico. Quero falar um pouco sobre o que tem que ter em cada parte, um pouco do equilíbrio dessas partes, é um panorama, é um geralzão para que a gente tenha essa ideia da introdução em relação a todo o resto do trabalho acadêmico. A minha motivação pessoal para administrar essa aula sobre introdução, que eu considero um elemento central, importantíssimo na construção do texto acadêmico, vem da minha experiência como avaliadora, quer dizer, do outro lado, não do lado de quem está escrevendo, mas do lado de quem está avaliando. TCCs, dissertações, teses de doutorado e que a gente vê, do modo geral, que existe um erro que se repete. Não sei se chega a ser muitas vezes um erro ou simplesmente algo que poderia ter sido melhor, mas certamente uma boa introdução é fundamental, por diversas razões, porque é um cartão de visita, como falava a professora Tatiana Maia na semana passada, na aula de projetos, ou porque também uma introdução é uma espécie de guia que vai conduzir os leitores na sua viagem ao longo do seu texto. Então, se você apresentou bem o seu trabalho, a chance do seu trabalho ser melhor lido e melhor compreendido e melhor avaliado, evidentemente, é muito grande. E a gente, na minha experiência como avaliadora, eu tenho visto muito se repetir dois erros fundamentais. O primeiro é uma super introdução. Eu vou fazer isto e meu trabalho vai fazer isso e vai ser incrível e meu trabalho é top, premium, tudo de bom. E aí a gente fica, uau! Uau! Daí a gente vai ler e o trabalho começa a morrer. Não corresponde, não deu match. Acho que não dá, né, gente? A gente precisa, se a gente promete, né, a gente tem que cumprir depois lá no trabalho. O outro caso é o oposto, né, de que a gente começa a ler uma introdução cheia de erro, curtinha, mirradinha, assim, minguada. Daqui a pouco a gente vai ler um trabalho, um super trabalho, bem feito, bem escrito, bem estruturado, mas a introdução, né, não prometeu. Não prometeu, mas também tampouco guiou o leitor a esse trabalho que mereceria ser bem apresentado. Então, qual é, qual é, o que que eu tô sugerindo aqui? A introdução é uma parte fundamental e tem que dar um match entre o trabalho e o que tá sendo dito no início. Você precisa apresentar o seu trabalho, os objetivos, depois eu vou falar detalhadamente o que que a gente precisa numa introdução, mas você precisa trazer todos os elementos do texto, do texto que virá na introdução. Aí você pode me perguntar, Rosana, quando que eu começo, então, a introdução? Bom, aquele caso que eu falava da introdução muito pequenininha, geralmente cheia de erro, que não corresponde a um super trabalho, é a introdução clássica de quem passou meses fazendo um trabalho belíssimo, um trabalho relevante, escreveu de uma maneira, inclusive, sofisticada, mas daí deixou a introdução para a introdução para a última hora. Chega a ser até triste, né, que você vê aquela frustração de perder, muitas vezes, alguns elementos importantes do trabalho numa introdução que não corresponde, que não faz jus ao que o trabalho merece. Esse é o caso clássico da última noite, aí, né, quem nunca? O outro caso é um caso de a introdução muito bem feita e muito bem planejada é por quem começa por a introdução. Aí fica meses na introdução e aí não tem tempo para chegar no final. Não dá, né, gente? Tem que ter um equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Então, voltando para a questão, quando escrever a introdução, depende, depende de muitas coisas. Eu, por exemplo, tem artigos que eu começo escrevendo para a introdução, eu não consigo começar a escrever se eu não começar da primeira linha. Tem artigos que eu não consigo escrever a introdução porque os objetivos podem mudar, porque o argumento ainda não está bem costurado. Então, muitas vezes eu prefiro escrever primeiro todo o trabalho e depois voltar para a introdução e alinhavar melhor o argumento que eu vou apresentar para os meus leitores. Então, eu estou dizendo isso porque não existe regra. Tem orientadores e programas específicos de pós-graduação que pedem o cronograma começando para a introdução, tem orientadores que dizem o oposto para começar no final, mas se você tem liberdade, comece, como disse a professora Karina, por onde você quiser ou por onde você gostar mais. Não importa se você vai escrever a introdução no início ou no final, estamos de acordo. Mas existe uma regra que vocês não podem fugir. Vocês precisam reler a introdução, reler o trabalho e ver se está dando match, ver se está combinando, porque você não pode dizer que vai analisar o funk carioca sob a luz do trabalho do Pierre Bourdieu e chegar lá e estar estudando hip hop sob o ponto de vista do trabalho da Débora Diniz, por exemplo. Não dá, né? Então, a gente tem que realmente reler o trabalho e reler a introdução por último para ver se está de acordo, porque para quem está na posição do lado de cá como avaliadora, como leitora, isso vai ser determinante no nosso entendimento da qualidade do trabalho de vocês. A gente vai ler a introdução como um guia. Esse estudante me disse que está estudando isso e eu, o meu cérebro, a minha leitura vai ser conduzida procurando essas linhas. Então, que essas linhas sejam encontradas e que a gente seja guiada pela introdução. Então, vamos a alguns elementos básicos de uma introdução. Primeira coisa, qual o tamanho que deve ser uma introdução? Em geral, a gente recomenda que as introduções sejam menores que os capítulos teóricos e os capítulos dos achados da pesquisa, mas existem departamentos que optam, por exemplo, é muito comum, por exemplo, na antropologia, que a discussão teórica, em vez de ser um capítulo à parte, que entre na introdução. Existem departamentos que também recomendam, ou às vezes varia, inclusive, de orientação para orientação e não de departamento para departamento, por exemplo, recomenda que a metodologia esteja dentro da introdução e não necessariamente um capítulo à parte. Nesses casos, você vai ter uma introdução maior, porque você tem quase um capítulo inteiro dentro da introdução, mas no geral, a introdução tem que ser curta, objetiva e eficiente, mas tem elementos que a gente não pode fugir de jeito nenhum. Quais são esses elementos? Quais são as informações que não podem faltar em uma introdução? Em primeiro lugar, um contexto da pesquisa. Esse contexto pode vir por meio de dados demográficos, dados históricos, políticos, ou mesmo um contexto conceitual dos principais autores e temas trabalhados no entorno do seu objeto de pesquisa. Enfim, você precisa fornecer informações que deem ao leitor um mínimo arcabouço para que ele ou ela possa ler o seu trabalho e entender o mínimo que precisa sobre o tema. Em segundo lugar, voltemos à aula do professor Luiz Augusto. Você precisa dizer de forma bastante clara qual o seu problema de pesquisa ou o seu objetivo geral. Faça o exercício de escrever em uma frase o que você está estudando. Depois eu vou dar alguns exemplos da minha própria pesquisa, como que eu tenho feito isso na introdução e como que eu tenho desenvolvido o problema de pesquisa. Mas então, o segundo elemento é o problema de pesquisa ou o objetivo geral. Pode ser em forma de uma frase ou em forma de uma pergunta. Qual é o terceiro elemento que aí é opcional, dependendo do nível que você se encontra e dependendo um pouco da cultura de cada departamento? Eu diria que é o argumento. Seria a resposta da sua pergunta. E depois eu vou dar exemplos. Seria um resumo em uma frase da sua conclusão. E aí muitos alunos me perguntam, mas você quer que eu antecipe a minha conclusão na introdução? Eu digo sim. E uma frase, de um modo geral, não entrega muita informação, né? Para manter ali os leitores intrigados, mas antecipe o seu argumento. O que você encontrou na sua pesquisa e qual a resposta do problema? Eu digo que isso é opcional porque, por exemplo, existem departamentos que incentivam muito e existem departamentos que não necessariamente incentivam você desenvolver um argumento. Isso depende também da fase que você se encontra. Porque muitas vezes um estudante na graduação, desenvolvendo uma monografia de uma disciplina, não necessariamente precisa ter um argumento. Mas, numa tese de doutorado, numa dissertação de mestrado, é importante que você desenvolva um argumento. Aí, é importante, saindo do argumento, que é o terceiro ponto, que eu diria que é opcional, dependendo do seu estágio de pesquisa, do seu estágio na carreira acadêmica, o outro elemento que não pode faltar, que seria o quarto elemento, é um resuminho da metodologia. É claro que se você não for fazer um capítulo metodológico inteiro, aí você faz uma metodologia maior. Mas, se você for fazer um capítulo metodológico, apresente em um parágrafo, em poucas linhas, como você vai desenvolver a sua metodologia. Como que você desenvolveu, né? Porque a pesquisa já foi feita, não é um projeto. Quinto elemento. Você precisa mostrar uma visão geral do seu trabalho, do seu artigo, do seu texto. Então, geralmente, o último parágrafo é aquele parágrafo que você vai dizer. No próximo capítulo, eu vou fazer uma discussão teórica sobre o conceito de empoderamento. No capítulo seguinte, passaremos, aí depende, não sei qual é a voz que vocês estão adotando, se é a primeira pessoa, se é a terceira pessoa do plural, ou se vocês estão usando este artigo. Mas, aí, nesse final, nesse parágrafo final, é importante que vocês façam a presente como que o artigo, a dissertação, a tese ou a monografia estão estruturados. Então, o capítulo próximo fala isso, no segundo capítulo terá uma discussão sobre isso e, finalmente, discutiremos, ou eu vou discutir, ou esse artigo discute tal coisa. Então, recapitulando, primeira coisa que não pode faltar, contexto. Segundo, o problema, o objetivo de pesquisa. Nesse contexto, eu tô aqui imaginando que vocês também vão dar um contexto teórico da pesquisa, tá bom? Então, o contexto de dados, informações e um pouco do contexto das discussões teóricas. Dois, o problema, o objetivo da pesquisa. Três, mais opcional, o argumento de pesquisa. Quatro, a metodologia. E cinco, uma visão geral do artigo. Então, em resumo, a introdução precisa conter um pouquinho de cada. Como que eu faço? Geralmente, eu faço um parágrafo pra cada coisa. E aí, as coisas se tornam muito mais simples. É claro que não existe uma regra fixa de como que isso vai ser apresentado. Ah, o primeiro parágrafo tem que ser isso, o segundo tem que ser isso e o terceiro tem que ser isso. Mas eu acho que ajuda muito. Aliás, ajuda muito a mim mesma, que sou já uma escritora relativamente experiente. Eu gosto muito de ter esse modelo. Porém, esse modelo das caixinhas, que é o que eu vou apresentar agora, ele varia. Você pode fazer um parágrafo, você pode trocar a ordem dos parágrafos. Tem muita flexibilidade. Mas não esqueça nunca de apresentar esses cinco elementos. Então, eu gostaria de agora apresentar um exemplo concreto, que eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem esses cinco pontos que eu acabei de esboçar. Lembrando que esses cinco pontos são simplesmente uma ideia básica de como começar e pode variar. Podem ter pontos a mais ou pontos a menos, tá bom? Então, como que eu vejo isso na introdução dos meus próprios trabalhos. Eu vou apresentar para vocês minimamente a introdução do meu artigo mais recente, chamado Direito ao Prazer, Pobreza, Consumo e Politização no Brasil. Esse é um artigo que eu discuto. O problema de pesquisa é quais os impactos da inclusão pelo consumo, das políticas de inclusão pelo consumo, no processo de politização das camadas populares ou grupos de baixa renda no Brasil. Como que eu começo, então, o primeiro parágrafo falando do contexto de pesquisa? Eu mostro no Brasil, nos últimos anos, diversas políticas de inclusão pelo consumo se sucederam e aí tem o programa Bolsa Família e que aconteceu assim e que atingiu tais e tais localidades em Porto Alegre, onde eu fiz a pesquisa, né? Em Porto Alegre, tantos beneficiários receberam, eles estão localizados em tais e tais lugares. Pronto, o que eu fiz? Eu forneci um contexto em que eu preparei os meus leitores para entender o meu problema de pesquisa e aí eu venho com o meu problema de pesquisa depois. Então, dado esse contexto, levando em consideração esse contexto, quer dizer, nem precisa ter essa frase, esse conector, mas só para vocês seguirem o meu pensamento. Então, tendo em vista tais e tais fatores, este trabalho investiga quais os impactos da politização, perdão, quais os impactos da inclusão pelo consumo no processo de politização das camadas populares. Nesse caso, como eu já desenvolvo essa pesquisa há mais de 10 anos junto com a minha colega Lúcia Scalco, eu já tenho um argumento, então eu respondo, né? Eu faço a pergunta de pesquisa na introdução, eu digo quais os impactos da inclusão pelo consumo no processo de politização e aí, posteriormente, eu respondo, nós argumentamos, ou esse artigo, ou este ensaio argumenta, ou essa tese argumenta que o processo de politização não é homogêneo, ele atinge, eu estou aqui improvisando, gente, ele atinge diferentes grupos de acordo com critérios interseccionais, gênero, classe, raça, e houve, então, portanto, diferentes graus de politização e de empoderamento. É isso que a minha pesquisa concluiu. E aí, eu vou desenvolver isso ao longo dos capítulos, isso que eu falei em uma frase, e que é relativamente novo na literatura, que é algo que a minha pesquisa original, ou a pesquisa de qualquer um, né? Todas as pesquisas encontram alguma coisa original, que ela encontrou. E aí, eu vou resumir isso em uma palavra. Eu digo com muita tranquilidade que isso é uma das coisas mais difíceis que tem. O professor Luiz Augusto falava como, às vezes, pode ser desafiador o exercício de resumir o nosso trabalho em torno de uma pergunta. Mas é tão desafiador quanto a gente reduzir. A gente responder a nossa pergunta em uma frase. É muito difícil, mas isso é um exercício que nós temos que fazer, porque é um exercício que eu diria autoral. É a maneira como a gente se coloca como autores e pesquisadoras. Ou seja, eu estou mostrando isso, a minha pesquisa está mostrando isso. É uma forma de dizer exatamente em uma linha. Sabe quando a gente fala, a sua pesquisa é capaz, a sua avó é capaz de entender a sua pesquisa? É um pouco isso. A gente tem que fazer um esforço de mostrar a nossa pesquisa em uma frase, de uma maneira simples, que a gente consiga resumir a nossa pesquisa em um entorno de argumentos centrais. Claro que não precisa ser uma frase. Você pode ter vários argumentos, é ideal que tenha mais de um argumento, mas é importante fazer esse exercício. Daí eu disse, então, recapitulando. Então, diante desse contexto, a pergunta que se coloca é, quais os impactos da inclusão pelo consumo na politização de camadas populares? Nós argumentamos, aí respondendo a pergunta, que esse impacto não foi homogêneo, que variava de acordo com classe, gênero, raça, e que existem vários graus de empoderamento e politização. Para tanto, para que a gente chegasse a esse resultado, foi feita uma pesquisa de tantos meses em tal lugar, com tantas pessoas. Você não precisa dar detalhes um capítulo inteiro, mas você pode fornecer um parágrafo, algumas linhas que esclareçam como que você chegou a essa pergunta e depois a essa resposta. Aí, depois, você coloca, então, um pouco de uma visão, você esboça uma visão geral do trabalho. Por fim, esse trabalho está dividido em cinco capítulos. No primeiro, é apresentado isso, uma discussão teórica sobre empoderamento e politização. No segundo, é apresentado os dados da pesquisa. No terceiro, é apresentado isso, isso, isso. E, por fim, as considerações finais. Vamos explorar com mais profundidade o argumento aqui esboçado. Estou improvisando, gente, mas é só para vocês terem uma ideia e visualizar um exemplo do que eu falava desses elementos da introdução. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre a estruturação do texto acadêmico de uma maneira mais ampla, bastante panorâmica, mas que respondem algumas dúvidas frequentes e alguns erros frequentes que eu observo em textos acadêmicos. Eu acabei de falar de alguns elementos que considero importantes na introdução e por que eu considero a introdução algo central no trabalho. Antes da introdução, vocês vão apresentar um resumo do trabalho. A professora Simone Sarmento falou um pouco sobre resumos. Depois da introdução, vocês vão, geralmente, apresentar alguns elementos, dividir os textos acadêmicos em torno de algumas partes básicas, que também variam de departamento para departamento e muitos juntam algumas partes, outros têm departamentos que não gostam de capítulo teórico e que pedem a teoria já misturada com a parte empírica. Mas, do modo geral, os textos acadêmicos, sejam eles artigos, sejam TCC ou TES de doutorado, a grande maioria começa com uma revisão teórica. Depois da revisão teórica, vem uma metodologia detalhada de como foi feita a pesquisa. Metodologia detalhada. Depois eu vou voltar a esse ponto. E depois a gente apresenta os dados e faz uma conclusão. Começando aqui, então, pela revisão teórica. Eu não vou falar sobre revisão teórica. Vocês vão ter uma aula também sobre como montar a revisão teórica de vocês, com a professora Luciana Brito. Eu vou aqui só falar, de novo, coisas que eu penso que são importantes para vocês irem aperfeiçoando o estilo de vocês. Revisão teórica. Primeiro, erros comuns. Usem variadas formas de citação de autores. É muito comum que a gente veja, por exemplo, segundo Bourdieu, segundo Bourdieu, segundo Bourdieu, segundo Bourdieu, segundo Bourdieu. Daí, às vezes, muda. De acordo com Bourdieu. Gente, vocês podem ser melhores que isso. Usem diferentes formas de citar os autores. Por exemplo, segundo Bourdieu. E aí vocês colocam uma citação indireta, uma paráfrase, como diria a professora Débora Diniz. Aí, de repente, vocês dão um exemplo mais literal, abrem um aspas e citem literalmente. Outras vezes, a gente pode, por exemplo, abrir um parênteses. Isso a gente não encontra, muitas vezes, em trabalhos em TCC ou em monografias, mas em dissertação de mestrado e doutorado. Mas é algo muito simples. Muitas vezes, vocês podem, por exemplo, fazer uma frase dizendo A inclusão pelo consumo em sociedades neoliberais, estou inventando, gente, tá? A inclusão pelo consumo em modelos neoliberais causa despolitização. Daí eu abro um parênteses e coloco Wendy Brown, Dardoi Laval, Rui Braga, etc, etc, Rui Braga, vírgula, ano. Todos os autores que desenvolveram essa ideia. Por que eu estou dizendo isso? Usem variadas formas de citação. Explorem diferentes modelos de citar os autores para a gente não ler o trabalho de vocês, como um tijolo. Segundo fulano, segundo beltrano, segundo isso. E a gente fica assim, pá, pá, pá. Então, misturem. Usem diferentes formas e ousem, por exemplo, a fazer frases conclusivas, por exemplo, a inclusão pelo consumo causa despolitização. Gente, eu não acho que a inclusão pelo consumo causa despolitização. É só um exemplo. Causa despolitização. Abre um parênteses e coloque vários autores que chegaram a essa conclusão. Além de ficar só segundo fulano, segundo beltrano. Tá bom? Além disso, eu sempre acho importante evitarem um modelo descritivo. O que é um modelo descritivo de uma revisão da literatura? É resumir a obra, digamos, estamos na obra de extinção do Bourdieu, é ficar escrevendo por horas e horas o que é o resumo, é quase uma resenha do Bourdieu. Gente, a revisão da literatura não é isso. A revisão da literatura é uma conversa entre autores sobre temas, sobre o que foi dito. Então, não fiquem assim, de uma forma estanque, fulano disse isso, beltrano disse isso, de uma forma descritiva. Tentem analisar, tentem botar autores em conversa, tentem botar autores em conflito, não só o que eles concordam, o que eles discordam, e tentem ir aos poucos e colocando a visão de vocês que se alinhe ao trabalho de vocês. Outra coisa fundamental, coloquem, procurem, lacunas da literatura. A gente não tem que usar a teoria só para reproduzir o que os autores disseram. Então, assim, a gente tem uma teoria estanque, quadradinha, perfeita, e a gente usa a teoria, a gente usa a nossa pesquisa só para provar a teoria. Isso não é ciência. Isso pode ser um exercício acadêmico muito válido para início de carreira, mas conforme nós vamos nos tornando os pesquisadores, a gente precisa encontrar lacunas nessa bibliografia, erros, lacunas, contribuições, aspectos que valem a pena ser avançados, discutidos, rediscutidos conforme um diferente contexto geográfico, e a gente vai avançando a literatura. A ciência é avançar a literatura, avançar os debates teóricos. Então, você está estudando o Bourdieu, por exemplo, pergunte se a obra do Bourdieu é sobre distinção e classe social escrita na França em 1979, se ela se aplica ao contexto brasileiro que você está estudando em Salvador, por exemplo. Provavelmente, muitos aspectos se aplicam, não é à toa que são obras clássicas, muitas vezes, que nós estamos lidando, mas não existem pontos em que a gente pode dizer isso não se aplica, e isso o meu trabalho está mostrando que esse conceito talvez não se aplique dessa forma. Então, é assim que a gente vai achando a nossa voz de pesquisa, a nossa voz autoral. Ai, mas quem sou eu para criticar o Bourdieu? De novo, você é uma pesquisadora honesta que fez uma revisão de literatura e que fez uma pesquisa e que, por caminhos honestos, científicos, validados cientificamente, validados por seus pares, pela sua orientadora, pelos seus colegas, você chegou a conclusões diferentes. E se eu estiver errada? Se você estiver errada, você vai ser contestada e assim o mundo da ciência continua evoluindo. Um outro ponto que eu acho importante ressaltar sobre a questão teórica é que existem duas coisas diferentes que muitas vezes se misturam, mas entender que podem ser coisas diferentes pode às vezes dar um clique em vocês e explicar muita coisa que para você estava confuso e que estava misturado. Uma coisa é o quadro teórico, outra coisa é a revisão da literatura. Existem muitos momentos, dependendo do tema, que o quadro teórico e a revisão da literatura é a mesma coisa, mas existem momentos em que são coisas completamente diferentes. Eu gostaria de dar dois exemplos de quando. Um exemplo de quando o quadro teórico é diferente da revisão da literatura e outro exemplo de quando as duas coisas muitas vezes se misturam. No primeiro exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pesquisa que eu e a minha colega, parceira de pesquisa, Cristiana Marins, estamos fazendo sobre o mundo pós-Covid, sobre matérias jornalísticas que ficam prevendo como vai ser o mundo pós-pandemia. Um dos possíveis quadros teóricos dessa pesquisa, que aliás está se iniciando, seria analisar sobre o olhar da teoria do Michel Foucault sobre biopolítica, sobre discursos. Então, isso seria um quadro teórico, é pensar a pesquisa dentro de grandes debates que de alguma maneira emolduram e por isso chama quadro teórico, não é à toa, que enquadram e dão grandes direções conceituais e teóricas para a pesquisa. Então, como seria o mundo pós-Covid dentro de uma perspectiva da teoria do Foucault de discurso? A revisão da literatura é outra coisa completamente diferente. Eu vou lá no Google Scholar e em outras bases que a professora Luciana Brito vai contar em detalhes para vocês e vou ver tudo que tem sido escrito já no âmbito sociológico sobre o mundo, sobre a sociedade em transformação pós-pandemia. Então, isso é uma revisão da literatura em torno do que foi escrito sobre o meu tema. E aí, às vezes, a gente tem que citar o máximo possível, a gente tem que valorizar os nossos colegas. Ai, mas não gosto da fulana, não gosto do trabalho da fulana. A gente tem muito disso, eu vi isso muito na minha graduação. Esse, ai, não gosto de determinado grupo, não vou citar. A gente precisa citar os trabalhos que são sérios da nossa área porque nós somos uma comunidade de acadêmicos e mesmo se você não gostar e não achar sério o trabalho, né, de alguém, você vai contestar, você vai citar para contestar. É muito importante que a gente valorize os nossos pares e que a gente não entre numa competição, às vezes, até inconsciente de citação porque citar um trabalho, né, não é, não quer, a gente não diminui citando os nossos colegas, a gente se engrandece no sentido que a gente mostra erudição de que a gente lê os trabalhos, de que a gente domina as discussões do campo. Eu vejo muito, infelizmente, vi muito na minha trajetória de pesquisadora, a gente não citar fulano e beltrano do outro departamento porque tem uma perspectiva que não concordo com a minha, porque eu não gosto daquela metodologia. É muito mais importante citá-los e talvez até criticá-los ou simplesmente reconhecer o trabalho dos nossos pais. A gente deixa disputas pessoais de lado e a gente engrandece em algo que é fundamental no mundo acadêmico, que é debate, construção de ideias e solidariedade no mundo acadêmico. O outro exemplo que eu falei quando, por exemplo, revisão teórica, revisão bibliográfica e quadro teórico se misturam, é, por exemplo, no caso de temas como da minha orientanda, que eu acabei de orientar um trabalho sobre sustentabilidade e a compra de cosméticos orgânicos dentro, produzidos em fair trade, produzidos em comércio justo, dentro de uma perspectiva da sustentabilidade. O quadro teórico e os debates da revisão da literatura eram muito parecidos. Era uma discussão sobre sustentabilidade, fair trade e cosméticos e produção orgânica de consumo. Então, essas coisas estavam muito misturadas, não foi preciso separar. Então, de novo, depende do que você está estudando. Mas, não se esqueçam, se puderem, de citar o máximo possível de trabalhos ou trabalhos que vocês acham relevantes e que tenham algo a contribuir, não só no sentido de que a perspectiva é parecida, mas, muitas vezes, inclusive por ser diferente a perspectiva e que os trabalhos de vocês, portanto, não competem, mas, juntos, engradecem um campo de pesquisa e de discussão. Sobre a metodologia, eu não tenho muito a acrescentar por uma razão muito simples. Varia de departamento para departamento, de área para área profundamente. Mas, eu acho importante dizer algumas coisas que eu vejo que são erros comuns que se repetem e que, por se repetirem, podem ser úteis para vocês também. É muito comum quando os alunos chegam com o primeiro esboço do TCC ou da dissertação, chegar com uma metodologia pequenininha, dois parágrafos, que, geralmente, é o mesmo modelo na minha área, que é a área de desenvolvimento internacional, que é, geralmente, duas parágrafos. Essa pesquisa é qualitativa, é baseada em 20 entrevistas semi-estruturadas e análise de dados foi feita assim. E aí, eu fico pensando, é só isso que vocês têm a dizer? Vocês passaram meses fazendo uma pesquisa, semanas se debruçando uma pesquisa, é, ai, prof, mas eu não tenho mais muito a dizer, é só isso. Não, gente, detalhem. O segredo de uma boa metodologia é o detalhe. A ciência, ela é construída em cima do princípio do rigor e da pesquisa sistemática. Quando a gente está avaliando um trabalho e a gente vai chegar lá nas conclusões e nos achados, a gente, se a gente gostar ou se a gente não gostar, a metodologia vai ser fundamental em ambos os casos. Porque a gente vai pensar, se a gente está achando que o trabalho não se sustenta, a gente vai lá buscar na metodologia como é que você fez isso. E, às vezes, uma boa metodologia pode salvar uma conclusão que não foi muito bem desenvolvida. E, por outro lado, às vezes, a gente encontra dados brilhantes, mas a gente fica pensando como que essa pesquisa foi feita. Então, eu estou dizendo isso e eu não vou falar de como construir uma metodologia. Vocês podem assistir a aula da professora Tatiana Vargas Maia ou do professor Cristiano, que ambas trazem e discutem aspectos metodológicos. A única coisa que eu queria ressaltar aqui para vocês é detalhem. Não poupem detalhes. Ah, fiz 20 pesquisas semi-estruturadas, etc. Só isso, não. Você fez com homens, mulheres? Em que local? Quais são os dilemas que você encontrou? Quais foram as dificuldades? Por que 20? Por que mulheres? Em que momento? Em que lugar? Foi num café? Foi via Google Docs? Detalhem. Quanto mais detalhes, detalhes em metodologia, dificilmente vai ser um problema. Agora, a falta de detalhes pode ser um grande problema porque os leitores vão ficar curiosos de onde vocês estão extraindo essas conclusões e esses dados. Não poupem detalhes. Não façam dois parágrafos numa página de metodologia. A não ser que seja um artigo, claro, bem pequenininho, mas num TCC, numa dissertação ou mesmo num artigo científico, explorem os detalhes dos experimentos, das entrevistas, das técnicas de pesquisas que vocês usarem. Mas, em metodologia, detalhes é sempre uma forma de mostrar rigor e trabalho sistemático que é o que, em última instância, legitima o nosso trabalho como acadêmicas. A análise de dados é a parte mais importante do trabalho. Claro que é difícil dizer o que é mais importante porque tudo é muito importante. Você não faz uma análise de dados sem explicar a metodologia e o quadro teórico. Mas a análise de dados é o que a sua pesquisa de fato fez. Deve ser o centro e a maior parte do texto acadêmico. E isso, gente, vocês não imaginam o quanto é comum que seja a menor e mais superficial parte. Por quê? Porque a gente, quando a gente não está seguro da nossa pesquisa, da nossa capacidade de se tornar uma pesquisadora, uma escritora, uma autora, quando a gente, muitas vezes, não teve muito tempo para desenvolver a pesquisa ou quando a gente deixou para a última hora, a gente passou tanto tempo na revisão bibliográfica lendo aquela pilha de livros e lendo, 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 lendo para fazer um parágrafo. Aí chegou no último dia e vai fazer análise de dados no último dia. Isso é o erro mais fatal que pode acontecer. Confie em mim. E é mais fatal e mais comum possível, eu diria. É muito comum a gente estar lendo TCCs, dissertações, e aí aquele quadro teórico enorme, pesado, consistente, com muitos autores. Daí chega na parte da análise de dados, tem duas, três entrevistas, umas frasezinhas, uma análise miúda e o trabalho morre. Não deixem isso acontecer, gente. Não deixem, porque é a parte mais importante do trabalho de vocês. Dediquem tempo à análise dos dados e o segredo disso, tem muitos segredos, na verdade, muitas técnicas, muitas dicas que eu poderia compartilhar com vocês. Quem sabe eu faço um vídeo só sobre isso. mas um deles é, de novo, detalhem, não usem só uma frase de uma entrevista ou só um dado da amostra estatística que vocês estão trabalhando. 60% dos entrevistados disseram isso. Explorem, detalhem mais, coloquem os dados de vocês para conversar, explorem um dado de uma entrevista ou de um questionário ou de um relatório de pesquisa ou de um arquivo e o que isso diz com outro relatório. Coloquem os dados para conversar, analisem os dados, o que eles são parecidos, no que eles se diferenciam, explorem as contradições. não deixem para fazer uma análise de dados em que vocês apresentam a pesquisa original de vocês, miúda, deixam crescer o corpo da análise de dados, explorem, explorem detalhes, mostrem contradições, semelhanças e contradições desse tema e não deixem para a última hora. E também acho muito importante dizer que na análise de dados também é muito comum que a gente tenha, que a teoria desapareça. Então, a gente tem aquele quadro teórico em que a gente revisou, resumiu muitas vezes a obra do Bourdieu inteira e aí a gente está fazendo uma análise de dados sobre consumo e distinção e esqueça totalmente do Bourdieu. Não dá. Então, esse é o momento em que a gente vai trazer pinceladas, eu gosto muito de usar esse termo, a gente vai pegar pinceladas de tudo aquilo que a gente viu lá no quadro teórico, a gente vai pincelar de novo na análise dos dados. Então, quando eu falar fulana, ela disse dois pontos, daí a gente coloca a citação da entrevista, isso vai de encontro ou isso contradiz ou isso avança, o que Bourdieu dizia sobre isso, etc, etc. De novo, não se intimidem em mostrar que muitas vezes os dados de vocês mostram algo novo sobre a obra, sobre a teoria ou sobre o que a teoria vem dizendo. Não se intimidem, se vocês fizerem uma pesquisa séria, não se intimidem de dizer que vocês estão trazendo algumas coisas que talvez sejam novas para a própria literatura, mas não se angustiem com isso que vocês necessariamente têm que trazer algo novo. É importante, no início da carreira acadêmica, também se a gente fizer esse exercício, quando a gente está se formando, se formando como uma acadêmica, às vezes o importante é fazer o exercício de cruzar a literatura com os nossos dados. Então, não se angustiem se vocês estão começando e necessariamente avançar na literatura. Comecem com esse exercício de ver o que a teoria ajuda a compreender os dados de vocês. Mas não se esqueçam de detalhar e que essa parte tem que ser a maior parte do texto. a pesquisa de vocês, o original do trabalho acadêmico de vocês, são os dados e a pesquisa que vocês vão fazer. Por fim, a conclusão. Lembrem-se de três coisas na conclusão. Em primeiro lugar, fazer um resumo, uma visão geral do que vocês apresentaram. Em segundo lugar, apresentar os achados de forma mais detalhada. Apresentem um ou dois parágrafos resumindo os achados da pesquisa de vocês. Aquilo que vocês apresentaram na introdução como o argumento em uma frase ou aquilo que vocês apresentaram na análise de dados ao longo de várias páginas, resumam de uma maneira mais livre e solta. Não precisa de teoria nesse momento, não precisa ficar citando autores, é um momento mais livre, um momento mais autoral nosso. Resumam uma visão geral dos achados da pesquisa e, por fim, é sempre elegante terminar os trabalhos de vocês, indicando as limitações dos trabalhos de vocês e pensando sugestões de novos temas de pesquisa e pensando em como que esse trabalho poderia avançar no campo de pesquisas de vocês. Bom, gente, esse foi um aulão geral de introdução e de estruturação do texto acadêmico. Eu espero que tenha ajudado vocês com algumas dicas. O que eu procurei trazer aqui são coisas que eu vejo se repetir muito nos trabalhos acadêmicos e que eu sempre tive essa angústia de poder, de alguma maneira, dar uma aula e falar para o público amplo para que a gente tentasse mitigar esses problemas que aparecem geralmente seguidos e que são muito pequenos, diante da grandeza do que é a ciência produzida no Brasil, da potência e da criatividade de tudo que é feito nesse Brasilzão afora, em todos os cantos do país e que todos vocês quando chegam no chat aqui, muitas vezes, às duas e meia da tarde que eu já vejo vocês chegando com entusiasmo, com brilho nos olhos, essa é a ciência brasileira, é por isso que nós lutamos, é por isso que nós nos tornamos aqui uma comunidade de afeto, então, o que eu trouxe aqui foram apenas dicas para que essa potência, essa energia criativa não seja dispersa ou desperdiçada na falta de confiança, lembremos que somos muitos, lembremos que somos criativos, inteligentes e que fazemos ciência de qualidade acima de qualquer dificuldade que estejamos passando, o objetivo desse curso é também lembrar que escrever é uma técnica que todo mundo pode apresentar e o segundo grande objetivo desse curso é lembrar que estamos juntos nesse momento de crise e de pandemia. Deixo um abração para todo mundo, muito obrigado, muito obrigada por essa tarde e vocês sabem onde me encontrar. e vocês sabem